Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Vem com a gente! Nossa Cidade Uberlândia se destaca no ranking nacional do Índice de Cidades Empreendedoras. Começa a capacitação inédita promovida pelo TCE Minas em parceria com a Prefeitura de Uberlândia. E ainda, vai começar a FEMEC 2022 e a Prefeitura de Uberlândia preparou um espaço especial para produtos da agroindústria de pequeno porte local. Essas e outras notícias, a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Uberlândia é a 21ª cidade do país em empreendedorismo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Rede Global de Empreendedores em Deavor, Brasil, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a cidade subiu nove posições no Índice de Cidades Empreendedoras. A pesquisa se refere a dados de 2021 em torno de sete pilares que englobam qualificação da mão de obra, infraestrutura, mercado, aspectos inovadores, facilidade de acesso a crédito, tributação, legislação e práticas empreendedoras. O primeiro curso preparatório para a formação do agente de contratação para gestores e servidores públicos do Brasil começou ontem em Belo Horizonte. A capacitação inédita conta com a parceria da Escola de Governo do município de Uberlândia e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o TCE Minas. O objetivo da qualificação é repassar mais conhecimento técnico e jurídico, treinamento e preparação aos servidores públicos de Minas Gerais sobre o processo de compras públicas. Dessa forma, os profissionais poderão atuar com mais transparência, eficiência, qualidade e, principalmente, segurança jurídica. Fomentar e fortalecer a agroindústria de pequeno porte em Uberlândia é um dos objetivos da Prefeitura de Uberlândia, que, em parceria com a Emater Minas, criou um especial para esse segmento expor seus produtos na Feira do Agronegócio Mineiro, a FEMEC 2022. É o Empório Agro. Roselane Simplício está à frente de um dos oito empreendimentos que poderão ser vistos no Empório Agro. A rádio Nossa Cidade contou sobre a oportunidade de expor seus antepastos, conservas, geleias e biscoitos caseiros na FEMEC. Bom, a FEMEC é uma oportunidade ímpar para que os pequenos agricultores, água indústrias, familiares, possam divulgar seus produtos. E é uma feira de conhecimento nacional, onde a gente pode expor os produtos, fazer parcerias, novos negócios. Então, é uma oportunidade para que as pessoas conheçam o produto da nossa região e uma grande oportunidade para que os produtores da nossa região de água indústrias e as pessoas conhecerem a qualidade dos mesmos e também de divulgação. Ela leva o produto e divulga no seu estado e assim alavanca o negócio e a gente vai só crescendo. Esse é o intuito e a expectativa que a minha empresa tem da FEMEC. Além da agroindústria de pequeno porte da agricultura familiar, a Prefeitura de Uberlândia ainda desenvolveu, junto ao Sebrae Minas, o Espaço Inovação, que contará com as 17 startups do agronegócio. Todos os expositores atenderam a um chamamento público aberto no final de fevereiro pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e não terão custo algum com a estrutura disponibilizada pelo município junto aos parceiros. Durante a FEMEC 2022, que vai de 22 a 25 de março, a Prefeitura também terá um estande exclusivo, com sala de reuniões para negócios e um campo experimental de basalto. Não deixe de conferir. A visitação à FEMEC é gratuita. Agente-se! O ônibus Meu Ofício encerra hoje as inscrições para os cursos de design de sobrancelha e de manicure e pedicure do bairro Shopping Park. O veículo, disponibilizado pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, fica estacionado da 1 às 5 da tarde na rua Horácio Ribeiro de Almeida, número 230. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 21. Ainda dá tempo. Se você ainda não fez sua inscrição gratuita para ser um inspirador no maior evento global de criatividade, hoje é o último dia. O Festival Mundial da Criatividade vai de 20 a 22 de abril, envolve 130 cidades e vai apresentar virtualmente projetos que inspiram soluções para problemas locais. Você também pode ser um inspirador do Dia Mundial da Criatividade. No portal da Prefeitura, você encontra o material completo sobre o festival e o link para inscrever a sua ideia. Vamos lá! Compartilhe com a gente suas ideias. Agora um convite especial. O primeiro piso do Centro Administrativo cedia, até a próxima segunda-feira, dia 21, a exposição Fragmentos Autobiográficos, em homenagem à artista Nininha Rocha. A mostra foi organizada pelo Arquivo Público e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em celebração ao Mês da Mulher. A visitação é aberta ao público e ocorre a partir do meio-dia. Tratamento de esgoto. Já está em pré-operação a nova estação de tratamento de esgoto do Distrito de Martínésia. Ela tem capacidade para atender cerca de 800 habitantes e vai substituir a anterior. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.